Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tibíades. Seguia o numeroso mutirão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde devemos comprar pão para já dar de comer? Dizia isto para os experimentarem, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe, duzentos denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse que um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapazito que tem cinco pães de cebada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu, mandai-os sentarem. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns cinco mil. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quando quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos, recolhem os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-lhes e encheram doce cestos com os bocados dos cinco pães de cebada, que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer, este é na verdade o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Palavra da Salvação As vicissitudes do Padre, quando ao fim de quatro missas do domingo, já está um bocado cansado, e tem que pedir a Deus forças para celebrar a última missa como se fosse a primeira. Isto é, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vida, nem sempre é possível, mas não estou a tentar. Mas, se lutarem o Padre, isto é qualquer coisa, se perquisito os outros dias. Estou um bocado cansado. Mas vamos lá, porque vimos aqui para nos alimentarmos. No domingo passado, lembram-se, lembrávamos que os discípulos de Jesus, tinham sido convidados por Jesus, para descansarem um pouco, para ir para um lugar isolado, à parte, para ter um tempo de partilha com Jesus, daquilo que foi a sua atividade missionária. Mas as pessoas, quando souberam para onde eles iam, foram à volta, correram, e quando Jesus desembarcou, encontrou diante de si uma grande multidão, e encheu-se de compaixão por elas, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-las. No domingo passado, falei, exatamente, do alimento da Palavra. Jesus percebe que aquelas pessoas correm para Ele, porque querem ouvir a Palavra de Deus. E por isso Jesus demorou-se, desistiu do seu projeto, que era estar com os discípulos, porque agora ali o mais importante era darem o pão aos famintos da Palavra de Deus. Mas depois acontece que o tempo foi passando, Jesus demorou muito tempo com a sua humilhia, e nessa altura as pessoas não se queixavam da humilhia de Jesus, e aquilo foi a tarde inteira. E então é próprio Jesus que se dá conta que agora era tempo de comer, e que não havia tempo. É Jesus que diz, disse a Filipe, onde devemos comprar pão para lhes dar de comer? E então Jesus é aquele que dá o pão da Palavra, mas também dá o outro pão. A multiplicação dos pães deixa perceber que Jesus multiplicou o pão para matar a fome material, corporal, às pessoas que não tinham levado a comer. Mas os termos em que é dito por São João reenvia-nos para outra fome que as pessoas manifestam, que é a fome do pão da vida eterna. o pão que sacia a nossa sede de Deus, a nossa sede de mais, de plenitude. Os verbos que descrevem os gestos de Jesus são verbos eucarísticos, e ali enviamos para a Eucaristia. Pegou no pão, deu graças, distribuiu às pessoas. São os verbos da Eucaristia que a comunidade joanina, de São João, conhecia muito bem, todos os cristãos que conheciam, era isto que é repetido em cada Eucaristia que celebravam. E portanto, quando São João diz estes verbos, as pessoas são reenviadas. Jesus parte-lhes o pão para alimentar a fome, mas esse pão aponta para o outro pão fundamental que Jesus tem para dar. No próximo domingo vamos ouvir as catequeses de Jesus sobre o pão da vida. E agora, vamos fazer um parênteses antes de um tempo ao Evangelho de São Marcos. Estamos no ano B, isto agora é um bocadinho de cultura litúrgica. Estamos no ano B e o ano B é o ano de São Marcos. Mas o Evangelho de São Marcos é pequeno, é o mais pequeno deles todos. E então, não há Evangelho que chegue para alimentar os domingos todos do ano. Então, de vez em quando há assim um aparente em que a Igreja põe aquele evangelista que nós não ouvimos nunca ao longo do ano, mas ouvimos só isto, que é o de São João. E agora vamos ouvir o de São João hoje já e depois nos próximos domingos porque exatamente o pão que Jesus multiplica é o sinal do pão da vida. E agora vamos andar nos domingos a falar sobre esse pão da vida, sobre a Eucaristia, Jesus, que dá essas catequéses. Ao narrar-nos a multiplicação dos pães, São João convida-nos a não nos fixarmos no facto em si mesmo da multiplicação dos pães. Porque para São João a palavra milagre não existe. Para João transforma todos os milagres em sinais. Ele diz sempre sinais. Porque aquele ato, aquele feito de Jesus não é só aquilo que se vê, quer ser sinal de outra coisa mais plena. E convida sempre aquele que participa no sinal a ver mais longe. É como um ícone que não nos deve ficar na coisa em si mas deve levar-nos até Deus. Por isso o sinal em si não é o mais importante. Mas é aquilo que ele significa, o significado profundo que tem a multiplicação dos pães. O pão foi possível e este é o ensinamento que São João quer também tirar ou que quer que nós tiremos o pão foi possível multiplicar-se porque um rapazito tinha cinco pães e dois peixes e foi capaz de os dar generosamente oferecendo a todos. Este gesto de partilha de generosidade de caridade se quisermos é que permitiu a multiplicação. Jesus pede sempre a nossa parte. mais pequena que seja mas ele não faz nada sem nós. É sempre a partir daquilo que a gente lhe dá ainda que seja a nossa parte modesta e quase nada mas é a partir disso que ele faz tudo. Até na própria Eucaristia o que é que nós damos a Jesus para recebermos o pão da vida? Damos-lhe o pão. Nós oferecemos daqui a pouco e dizemos bem-lhe desejais Senhor pelo pão que recebemos da vossa bondade. Quer dizer até aí dizemos mesmo o pão que temos aqui já é fruto da vossa bondade e fruto da terra e do trabalho dos homens é fruto das nossas canseiras das nossas lutas simbolizadas nesse pão. E depois o vinho é tão pouco que nós nos oferecemos mas Deus agarra nesse pouco e pela ação do seu espírito transforma-o no corpo do próprio Cristo que nos alimenta à vida. É assim em tudo nós damos pouco mas ele dá tudo a partir do pouco. A multiplicação dos pães só acontece depois da dádiva do rapazito quer dizer primeiro é preciso dar com confiança e esperar e dar com alegria como deu com generosidade Recordo que uma vez em Febres queríamos fazer um centro social valor de um milhão de euros e íamos para as portas pedir às pessoas dinheiro e depois os da comissão queriam que eu fosse porque achavam que se eu fosse as pessoas davam mais davam mais da minha presença e eu gostava muito de ir porque era isto e exigia muito trabalho mas lá fui só fui duas noites porque logo na primeira noite houve um senhor que viu e disse assim quando disse olha nós vimos aqui pedir para o lar e se quiser estava uma coisa muito importante na paróquia se tivesse em vergonha nem me vinham pedir nada mas lá fui tirando a carteira com vergonha de não dar nada assim muito a custo como que arrancava um diabo do corpo e lá deu um quantitativo assim pequeno e eu depois vi a tomar vontade dele em dar que achei que o dinheiro ali não era importante que era melhor mais importante formar aquele homem e disse olha eu acho que nós não ficamos nem mais pobres nem mais ricos por causa da sua idade como o senhor não está a dar com nenhuma alegria só está a dar porque se sente pressionado por nós então não dê por favor então a gente não leva nada e não levámos nada depois os laus da comissão falharam por mim e disser temos que levar tudo e eu disse não agora não levámos e não levámos mas de facto eu fiquei contente por ter levado essa posição porque ela deu fruto porque depois a mulher dele lá se foi queixando que era uma vergonha também foi por medo mas que iam precisar do lar e tinham os avós velhos e depois se calhar ficaria lá no historial que eles não deram nada não sei como é que ela a convenceu mas um dia ele veio ter comigo e deu uma nota já maior e eu disse veja lá bem ou dá com alegria ou dá por dentro como quem dá com amor ou não dê porque a nós o dinheiro venha com amor ou venha sem ele serve-nos sempre mas assim não serve se você não dá com amor e não dá com alegria essa ação para os olhos de Deus não tem valor nenhum pelo contrário portanto veja lá se quer fazer o bem que ao menos ganhe com isso e ele disse então não eu quero dar eu quero dar com alegria isso acho que foi uma reflexão que ele teve que fazer de facto o evangelho em São Paulo diz-nos e não aponta nenhum perceito como o Antigo Testamento apresentava o dízimo etc no Novo Testamento não há obrigações porque isso é demais do Antigo Testamento mas a obrigação é ir sempre mais longe no amor e São Paulo diz quem dê dê com alegria dê com alegria e com todo o seu coração entregue naquilo que dá de facto quanto Deus deseja fazer mais em nós no meio do mundo e na comunidade cristã se nós formos aprendermos com ele o dom da dádiva de nós mesmos quanto Deus não deseja fazer mais no meio de nós se nos damos o mundo de hoje tem uma grande parte que passa fome e um dos princípios da doutrina social da Igreja diz-nos que o mundo tem riquezas tem alimento suficiente para todas as pessoas da Terra só que como as riquezas estão concentradas na mão de poucos os outros passam fome e portanto o problema não é um problema de falta de alimento falta de pão no mundo é um problema de falta de generosidade falta de partilha enquanto nos concentramos em nós e isto não está a melhorar está a piorar vejam-se os egoísmos que estão a acontecer hoje nos Estados banhar nós banhar nós importam pouco os outros imigrantes os que nos batem à porta e é um problema ora é interessante também um princípio doutrina social da igreja diz isto que algumas pessoas podem escandalizar aquilo que tu partilhas e que não te faz falta não é caridade é justiça é justiça porque aquilo que tu tens a mais não te pertence é do outro que não tem praticas caridade quando tu dás aquilo que te faz falta e dás com amor isso é caridade e se não repararmos bem praticamos mais a justiça do que a caridade ainda bem que praticamos a justiça que é melhor que nada é bom praticar a justiça mas a caridade a caridade foi o gesto daquela pobre viúva que deu tudo quanto tinha da sua penúria e daquilo que lhe fazia falta como a sunamita lá que recebeu o Eliseu que deu tudo e depois esperava a morte para ela e para o seu filho mas Deus deu-lhe nunca lhe faltou mais o azeite na albotolia e a farinha na tulha e o evangelho mostra-nos que quando damos com amor como foi o caso deste rapazito nada faltou porque Deus soube multiplicar como tantas vezes acontece isto parece-nos assim um sinal um milagre que aconteceu só com Jesus mas não de facto ao longo da história da igreja o milagre da multiplicação dos pães acontece com muita frequência os santos a vida dos santos mostra como isso tem acontecido tantas vezes e na vida de muitos cristãos mesmo para Luís às vezes falando com as cristãs pobres elas falavam em tantas vezes a multiplicação do pouco que lhes faltava e como quando estavam a mesmo a faltar Deus vinha ao seu encontro a Mátesa de Calcutá e tantos outros nós cristãos somos chamados a uma vida simples e a partilhar se não formos não vivermos como aqueles que concentram tudo em si às vezes nós podemos ter uma certa inveja se calhar não daqueles milhões do Ronaldo ou de outros podemos mas não é isso a que o cristão é chamado o cristão é chamado a viver uma vida simples e quando tem a saber partilhar a eucaristia é o lugar da partilha pois é o lugar do amor é o lugar da caridade na eucaristia condensa-se toda a vida todo o amor de Deus a eucaristia é a revelação do amor de Deus por nós na eucaristia nós renovamos o sacrifício de Cristo isto é o dom da sua entrega por nós da cruz em que a eucaristia é o calvário que está presente no meio de nós onde Cristo se dá e nos diz isto é o meu corpo triturado esmagado por vós na cruz ressuscitado por vosso amor para que vós vos alimenteis da minha vida por isso a eucaristia é o lugar do dom do dom de Deus em primeiro lugar e pede a nossa parte também o dom da nossa vida e da nossa entrega a eucaristia é por isso o lugar da fraternidade e da unidade as comunidades cristãs desde o princípio partilhavam na missa o dinheiro para os pobres que sustentavam que a igreja sustentava o dinheiro para a comunidade e os autores tanto nos atos dos apóstolos como depois autores da antiguidade como São Justino quando nos fala como é que se celebrava a eucaristia no primeiro século diz-nos e lá está uma parte dada muito a importância ao ofertório que os cristãos levavam mesmo géneros e etc para ser partilhado por aqueles que precisavam o lugar da unidade hoje São Paulo dizia há um só corpo e um só espírito como há uma só esperança na vida a que foste chamado há um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos a unidade este pão que nos alimenta o pão ou o corpo eucarístico de Cristo está ao serviço do corpo eclesial do Senhor isto é Jesus ao instituir a eucaristia não é sempre uma coisa da minha devoção pessoal a intenção de Jesus é formar a igreja a eucaristia faz a igreja e comungando como diz São Paulo nós que comungamos todos o mesmo corpo formemos um só corpo no Senhor Jesus e portanto cada vez que nós celebramos a eucaristia e que nós comungamos o Senhor somos chamados a esta responsabilidade de construir o corpo do Senhor o corpo místico de Cristo que é a sua igreja que é a igreja somos chamados a construir a igreja assim pode haver pessoas que só vão à missa só assim com a sua devoção quem mais nada vão lá celebram a sua devoção comungam e vão embora para casa não tem nada a ver com a igreja mas isso ou não sei tem que ter nada a ver mas isso é comungar mal o corpo do Senhor porque ela está ao serviço desta unidade todos temos que construir a comunidade é nossa e ela é formada por nós e o pão que nos alimenta é o pão da unidade o pão da comunhão o pão da partilha o pão que deve chegar para todos que ele nos ajude a viver cada vez mais conformes com o seu desejo e com a sua vontade amém proclamemos a nossa fé creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Senhor e Génio de Deus nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sobre pontos e pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo há vida e sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e purificado Ele falou pelos profetas creio na Igreja uma santa católica e apostólica professo o salvatismo na repreensão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Irmãos e irmãs oremos com fé a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo nosso Salvador pelas necessidades de todos os homens dizendo cheios de confiança ouvi Senhor a nossa oração ouvi Senhor a nossa oração pelo nosso Bispo Vigílio pelos previstos diáconos pelos acólitos leitores e catequistas e pelos fiéis que servem a Igreja oremos ao Senhor ouvi Senhor a nossa oração pelo progresso espiritual de todos os povos pelo desenvolvimento material dos cidadãos e pela justa distribuição da riquezas oremos ao Senhor ouvi Senhor a nossa oração pelos que têm fome de pão e de esperança pelos que repartem os seus bens com os mais pobres e pelos que estendem a mão aos que caíram oremos ao Senhor ouvi Senhor a nossa oração pelos que estão a sofrer pela sua fé pelos que se empanham em viver em paz com todos pelos presos pelos doentes e pelos defuntos oremos ao Senhor ouvi Senhor a nossa oração por todos nós que escutamos a palavra por aqueles que vão comungar o pão da vida e pelos defuntos da nossa comunidade oremos ao Senhor ouvi Senhor a nossa oração Deus de infinita bondade que abris as nossas mãos e saciais a nossa fome fazer-nos repartir com quem não tem o pão que se o beija em nossas mesas por Cristo nosso Senhor hoje é o dia que aqui fazemos a partilha mais generosa para a vida da comunidade e costumamos fazer essa oração que dá o sentido e esta é a frase que eu há pouco disse de São Paulo cada um dê como dispôs em seu coração sem tristeza nem constrangimento pois Deus ama quem dá com alegria Senhor recebei a minha oferta não é uma esbola pois não sois mendigo não é uma contribuição pois não vos falta nada e de nada precisais não é uma migalha que não me faça falta e que a vós acrescente alguma coisa não é o resto que me sobra que vos ofereço pois se indigo de mim e uma injúria a vós não é compra para me garantir algum direito pois os dons que me destes são de valor incalculável esta minha oferta Senhor é para vos adorar pois sois o meu criador eu vossa criatura esta minha oferta é para reconhecer que sois evitamente generoso para comigo e porque vos amo Senhor vos ofereço uma parte daquilo com que me enriqueceste pois tudo o que possuo devorre-se esta minha oferta é para agradecer o dom da vida a graça da fé da promessa da eternidade feliz junto a vós aceitai Senhor esta minha oferta expressão da minha fé e da minha caridade Amém não vai na verdade não vai a ir a ir a ir a ir a ir Celebremos a honra feita de Jesus Entre nós, entre vivos, O que somos, o Senhor mil e nos transformará. Eis a trota da minha fé, Jesus, tomei sobre si nosso pecado, Vamos a sua presença, Medi-star conosco a sua dignidade. Ora, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, todo poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade E trazemos ao vosso altar. E fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, Nos santifiquem na vida presente E nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, Na unidade, o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, É nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Fonte da verdade e da vida, É verdadeiramente o nosso dever, É nossa salvação, Bem dizer-vos e dar-nos graças, Porque neste dia de festa, Nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, Reunida para escutar a palavra da salvação, E participar do pão da vida, Celebra o memorial do Senhor ressuscitado, Na esperança do domingo, Que não tenha ocaso, Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto, E louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz prança, Com os anjos e os santos, Proclamamos a vossa glória, Cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra propanou a vossa glória, Oh, Santa nos céus, Amém que teimando e o bem, O céu e a terra propanou o Senhor, Oh, Santa nos céus, Santo, Santo, ao Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de fortes, humildemente vos suplicamos, santificai este dom, derramando sobre ele o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sobre a morte, tomou o pão e dando graças para ti e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Em nosso Cielo, Senhor, a vossa morte, reclamamos a vossa ressurreição. Vim, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-te à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, tanto amas dispersas por toda a Terra e tornei esta Igreja perfeita na caridade, no amor, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Virgílio e com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles na vossa misericórdia que partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha-nos misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participarmos um dia na vida eterna, no céu, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Deus é o nosso Pai que vela por nós e que nos dá o pão de cada dia. Com as nossas pobrezas, Ele multiplica para que nunca nos falte aquilo que é a nossa necessidade cotidiana. Cheios de confiança nele, ousamos dizer, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o Pai nosso que é de dia nos trai-os, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre vivos do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé e ao amor da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade dos Espíritos e dos Sábios de Deus. A paz do Senhor esteja sempre convosco, com o nome do Cristo e do Deus. Saudai-vos uns aos outros, na paz e no amor de Deus. Mas não vai ser possível? A paz do Senhor esteja sempre convosco, e venha 39, Enfà 30, Tentem queim, Atem de comments, batem do Deus, queim-liás, Amém. 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 Feliz convidado para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o que cabe do mundo. E não escondirei que entrei-te a demorada. Mas dizei-lhe a palavra de Deus. Amém. 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 28 de setembro, temos o jantar de engariação de fundos para a construção do centro e pedimos a vossa ajuda, pedimos que de facto sintais-vos também connosco responsáveis pela construção disto e é também um esforço, um sacrifício que deve ser partilhado por todos, porque de facto para construir isto precisamos de todos fazer algumas renúncias e algum sacrifício dando para este fim. Depois gostaria de falar dos cursos que vamos ter aqui na Diocese. Primeiro aqui nas paróquias de anuidade pastoral vamos ter uma formação bíblica há muito tempo pedida por muitos paroquianos que se dizem que sentem falta de formação da Bíblia e precisamos fazer assim um curso bíblico que vai levar vários anos, as pessoas andam o tempo que puderem. Portanto este ano começa com 18 horas que são 6 sábados ao longo do ano com 3 horas à tarde cada sábado. Depois as pessoas, depois no outro ano há o outro que é seguimento deste, para que as pessoas possam continuar o que quiserem, porque a Bíblia é conhecimento, são conhecimentos muito, mas é, no entanto, não é um conhecimento intelectual. Não se trata só de, naturalmente há algumas coisas que temos de conhecer pela inteligência e há conhecimentos que temos de saber, mas o que importa é que nós aprendamos a ler a Bíblia como palavra de Deus e que tiremos dela proveito para a nossa vida. E é isso que o orientador vai tentar fazer. O orientador será o doutor Isaías Hipólito, que é formado em Sagrada Escritura pela Universidade Gregoriana de Roma e pronto é um homem verdadeiramente conhecedor da Bíblia e fala com muito gosto e com muita competência. E como é assim, 6 sábados ao longo do ano é o passado, são apenas 3 horas, é das 2h30 da tarde, às 5h30, não é assim uma coisa muito exigente a nível de tempo. Mas depois há os cursos de teologia que a diocese proporciona a quem quiserem, de modo particular àqueles que querem servir a Igreja, mas também pode ser para outras pessoas, mesmo curiosas, que querem sobretudo conhecerem um bocadinho mais a teologia. Há um curso básico, 3 anos, só aos sábados, sábados de manhã, às vezes um curso ou outro também tem uma hora à tarde, que é o curso que recebe para a formação dos diáconos, mas depois leio-os, aqui na paróquia já houve 3 ou 4 pessoas que o fizeram, em São José também há 2 ou 3 pessoas a fazê-lo, mas muito mais pessoas, como é só o sábado, além daquilo que aprendem, há uma grande convivência, as pessoas até quando lá começam a andar já gostam de lá continuarem, porque vão ganhando amigos ali ao longo do tempo, ao sábado. E pode-se participar, naturalmente, com avaliação, com testes, etc., como qualquer coisa assim, e também há a possibilidade de participar, simplesmente participar como ouvinte, sem ter que dar contas daquilo que aprendeu, mas o que eu aconselho é ser mesmo com avaliação, porque aprende-se muito mais assim. Depois há cursos específicos, mais pequenos, para o serviço da Igreja, cursos para animadores de assembleias dominicais, sem cederação da Eucaristia, e cursos para orientadores de cederação das Ezequias. Depois, cursos para o Ministério Extraordinário da Comunhão, são cursos mais pequenos, que são alguns encontros. E cursos para o Ministério de Leitores, pode parecer que não, mas isto de ler a Palavra de Deus, na Missa, tem algumas exigências. E depois há os cursos da Música Sacra, quem quiserem aprender a dirigir um coro, a tocar órgão, a cantar o salvo responsorial, a conhecer um bocado a liturgia, para escolher bem os cánticos numa paróquia. É um curso também de três, que vai até quatro anos, também é sempre ao sábado só. O seminário, agora ao sábado, parece uma universidade, está-se cheio de gente, e é impressionante. Os leigos que vêm desde a Oliveira do Hospital, de Freire do Zé, longe, mas todos os sábados vêm para aprender. Isto entusiasma-nos, porque de facto há sede de conhecer melhor a fé, e de aprofundar também com o conhecimento profundo, enraizamento maior em Cristo. Se alguém tiver gosto por fazer isto, pois venha até comigo, ou diz assim, diretamente ao seminário onde há a Secretaria, onde as pessoas podem fazer a inspiração. E mais uma coisa, se houver pessoas para o serviço da Igreja, que queiram fazer isto, aquilo tem uma propina, mas a paróquia pode ajudar nessa propina, porque eles vão servir à Igreja. E pronto, vamos terminar e com o evento. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos. Abençoe-nos, o Senhor esteja convosco. Pai, vivo e espiritual. Amém. Uma boa semana para todos. Irem paz, que nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras. O Senhor, a paz que nasci, e se o pão acredita na prisão. Então já tem que dizer igual, bem dizer o que eu amo para você. O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras. O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras. O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras. O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras. O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras. O Senhor é fiel à Sua Palavra e perfeito em todas as Suas obras.